Música Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo de Cozinhando com a Pai e essa é a nossa quarta temporada. Cozinhando com a Pai de hoje é o último antes do especial de final de ano. Então a gente vai ter esse Cozinhando de hoje e depois só em dezembro as receitinhas de Natal e Ano Novo, tá bom? Hoje eu vim ensinar vocês a fazerem o tradicional bolinho de chuva. Desde quando eu comecei a gravar o Cozinhando com a Pai, todo mundo sempre me pede Ah pá, grava o bolinho de chuva, que é muito bom e tal. E o bolinho de chuva tem várias receitas. Eu vou fazer a receita que é a mais simples, aquela de colher, que a gente joga direto no óleo. Mas tem aquele tipo de rosquinha, sabe? Mas esse eu vou ensinar em um outro vídeo no ano que vem, ok? Bom, então quem quiser aprender a fazer o tradicional bolinho de chuva, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Nós vamos precisar de uma xícara de leite, aproximadamente 160 gramas de farinha de trigo sem fermento, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó, dois ovos, canela e açúcar refinado. Gente, então pra começar a gente vai pegar uma tigela, eu peguei essa vasilha, e a gente vai começar quebrando o ovo e verifica pra ver se ele não tá estragado. Senão vai estragar a nossa massa toda. Agora vamos dar uma mexidinha. Pega aqui duas colheres de sopa de açúcar. Açúcar comum, não é refinada. Bate junto com o ovo. Vamos acrescentar uma xícara de leite. Mistura tudo novamente. Acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó. Mistura tudo novamente. E vamos acrescentar agora a farinha de trigo. Não tá na medida certa, é mais ou menos assim. A massa não pode ficar muito mole e nem muito dura. Tem que ficar numa consistência legal, então quando a gente começar a bater e ela estiver firme, tá no ponto. Então eu vou começar a medir com as colheres de sopa, pra poder falar pra vocês quanto que eu gastei. Gente, agora eu coloquei bastante óleo numa panela. E a gente vai ligar o fogo e deixar em fogo alto até aquecer o óleo e depois a gente abaixa um pouco pra poder não queimar o nosso bolinho. Enquanto isso, eu separei essa travessa com papel toalha, pra poder escorrer um pouco do óleo na hora que a gente fritar. Nessa travessinha eu coloquei açúcar refinado e vou colocar canela. Bastante. Agora é só a gente misturar assim. Para fritar a gente tem a opção de passar no açúcar com a canela ou simplesmente deixar o bolinho normal. Agora o nosso óleo já esquentou e com uma colher de sopa a gente vai pegar a massa e vamos colocar assim com o dedo, ó. E agora a gente tem que abaixar o fogo um pouco, porque senão queima e ele não frita por dentro, acaba ficando cru. Então com o fogo mais baixo não tem perigo de queimar. Tira, escorre aqui no papel toalha. E aí enquanto vai escorrendo a gente vai colocando mais. Agora que já escorreu a gente vai colocar aqui no açúcar com a canela. Dá uma mexidinha. E aí coloca numa travessinha. Pessoal, então esse é o resultado final. Os meus bolinhos ficaram super fofos. E o melhor de tudo dessa receita. O bolinho fica sequinho, não fica encharcado de burro, não fica aquele negócio extremamente doce. E o melhor, vocês tem a opção de servir com doce de leite, colocar açúcar como eu coloquei com canela, servir com outras coisas como cafezinho, né, ou chocolate quente. Fica a escolha de vocês, o acompanhamento. Isso daqui é muito bom, muito bom. É bem tradicional aqui na região de Minas onde eu moro. Não sei como que é pelo Brasil ou fora, mas eu sei que vocês vão me contar, né. Então me contem na região de vocês se vocês conhecem o bolinho de chuva, como que é feito, se vocês gostam. Eu gosto de saber um pouquinho como é a diversidade, né, ou a diversificação. Diversificação. Eu gosto de saber como que é o alimento feito fora da minha região, né, onde eu moro. Porque eu sei que cada região do Brasil tem um nome diferente, usa ingredientes diferentes ou não usa. É bem legal isso, né. Bom, então vamos lá, vamos provar. Eu vou provar um aqui, cheio de açúcar com canela. Vou comer com café. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Eu vou deixar tudo anotadinho lá no blog certinho. Juntamente com as fotos, então depois vocês passem por lá. É falamossuades.com, o link vai estar aqui embaixo. Curte o campanha do blog se vocês ainda não curtiram. Me segue no Insta e também no Twitter, que é arrobaabaiplonsoares.com, que vai estar aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do Cozinhando com a Pá de hoje. Em breve a gente vai ter receitinhas de Natal, de Ano Novo. E também depois um especial de receitas de aniversário. Eu vou aproveitar o meu aniversário e vou tentar gravar algumas receitinhas diferentes, de acordo com o que eu fizer, né. E o ano que vem, como prometido, a gente começa a quinta temporada. Ok? Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar em gostei. Se inscreve aqui no meu canal pra conferir mais vídeos, receitinhas, outros temas. Obrigada por me assistir. Mil beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!